Vai dirigir um carro automático pela primeira vez? Vai com calma. Primeiro de tudo, você vem aqui, aciona a partida no botão. Olha lá, verificando no painel. Tem que esperar alguns segundinhos. Olha lá, tá vendo? Olha lá, liberou. Tá vendo? Liberou, você aciona a partida do carro. Pronto, carro ligado. Agora veja como é simples, veja como é fácil dirigir um carro automático. Tá vendo todas essas letras aqui? Agora você vai entrar no carro automático, você já vai saber para que servem essas letras aqui. Vamos lá. Se você colocar aqui em drive, tá vendo o D? Colocou no D, você olha lá no painel e já vai aparecer lá. Essa letra é a mais importante. Por quê? Se eu tirar o pé do freio lá, perceba que o carro já vai começar a sair. Olha lá, olha o carro saindo, tá vendo aí? Olha lá, eu tirei o pé do freio, o carro já começa a movimentar. Agora, como que eu faço para o carro movimentar para trás? Aqui, você vai colocar no R. Colocou na letra R, olhou no painel, tá vendo lá o R? Olha lá, mesmo procedimento. Tirou o pé do freio, o carro já começa a movimentar. Olha que simples e fácil dirigir um carro automático pela primeira vez. Beleza? Agora você já aprendeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.